A gente tem um cenário muito curioso com relação ao LGTB, porque a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que cria vários direitos relacionados aos nossos dados. Direito de ter acesso aos dados que são tratados por empresas ou pelo governo, direito de retificar esses dados, de apagar esses dados, e isso é muito importante. O Brasil não é um país que tem uma cultura de proteção de dados, muito ao contrário. O Brasil é um país no qual a gente dá o CPF na farmácia para ganhar 30 centavos de desconto e não se preocupa em fazer alguma razoável análise se esse desconto vale a incerteza que é a farmácia ter acesso a dados que são tão importantes quanto o seu nome, o seu CPF e os produtos que você adquiriu nela e o que pode ser feito com isso. Então, a gente vive um cenário no qual o brasileiro não tem uma cultura de proteção de dados estabelecida, está na sua infância ainda. Mas o Brasil tem uma forte cultura de proteção ao consumidor. E aqui acho que a gente tem uma situação curiosa. Talvez a nossa forte cultura de proteção aos direitos do consumidor sirva, em alguma maneira, como um suporte, como uma forma de sustentar essa nascente cultura de proteção de dados. O que traz vantagens e desvantagens? Traz vantagens porque facilita a tradução desse discurso, às vezes, muito mais técnico, para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando. proteção dificulta, por um lado, porque a gente precisa entender que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei, a LGPD é outra, enfim, com as suas peculiaridades. Mas estou contando isso só para que a gente possa entender que esse é um debate que no Brasil vai ser cada vez mais importante, porque discutir proteção de dados é discutir a raiz de uma série de possibilidades de exercício de direitos. proteção de dados não é um privilégio, direito à privacidade e proteção de dados não é algo de privilegiados, esse é um direito de todos. Ao mesmo tempo, também é importante dizer, quando eu protejo a privacidade, quando eu tutelo a proteção de dados, eu garanto uma liberdade maior para a própria liberdade de expressão, o que nos leva a uma discussão sobre o anonimato, mas eu deixo isso um pouquinho mais para frente, senão eu vou acabar estourando o meu tempo aqui. Mas é importante a gente entender como o Brasil se encontra num momento importante, em que a gente precisa ganhar consciência sobre os direitos que nós temos, sobre os nossos próprios dados pessoais, e pensarmos quem tem acesso aos nossos dados, quem coleta esses dados, o que é feito com esses dados, com quem esses dados são compartilhados, e esse é um ponto realmente importante. E isso impacta também o debate sobre fake news, vale dizer. Porque muitas discussões sobre fake news têm no facilitado acesso a dados pessoais no Brasil a raiz de uma série de problemas. Então, o disparo em massa no WhatsApp só ocorre porque essas empresas têm acesso a listas e mais listas de números de telefone que foram vazados em casos de incidentes de segurança de empresas de telefonia ou de outras empresas, que permite que qualquer pessoa possa ir num camelódromo, ir num camelô, comprar ali um CDzinho com Deus sabe lá quantos endereços de e-mail e Deus sabe lá quantas fichas com o nome da pessoa, o número de celular, e você possa usar isso para mandar mensagens ou publicitárias ou políticas. Então, esse grande mercadão de dados pessoais no Brasil é algo que precisa ser restringido. E isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso vai acontecer com uma mudança que seja tanto legislativa, como já existiu, com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor ou em maio do ano que vem ou em agosto desse ano. E aí depende de como o Congresso vai reagir a uma medida provisória do presidente. A medida provisória do presidente transfere a entrada em vigor dessa lei para maio do ano que vem, mas se o Congresso rejeitar a medida ou não analisar a medida provisória, a lei pode entrar em vigor no seu prazo original, que é agosto desse ano. Então, lei é uma parte dessa equação. Mas eu gosto sempre de dizer que a lei sozinha não resolve todos os problemas. E com isso eu vou caminhando para o finalzinho aqui dessa minha fala inicial. Nós que somos formados em direito, às vezes falhamos em, especialmente nós que somos da academia, em explicar aos nossos alunos, especialmente no começo da faculdade, que o direito não resolve todos os problemas do mundo. Por mais surpreendente que possa parecer essa afirmação. Então, às vezes é importante a gente lembrar que o direito não é uma força regulatória isolada no universo. Ela precisa conviver com outras portas de entrada para os problemas que o direito, que as leis precisam tratar. E aí me parece que, em especial, eu gosto sempre de lembrar esse desenho feito pelo Lawrence Lassie, que é um professor da Universidade de Harvard, que é um livro O Código e Outras Leis da Internet, que é um livro lá do finalzinho, dos anos 90, ele desenha uma figura de um... Imagina um cabo de guerra que tem quatro contas. Uma é o direito, que resolve o problema a partir de leis e decisões judiciais. Mas outra é uma força econômica, que analisa se determinada prática dá lucro ou dá prejuízo. E essa é uma forma importante de você entender o estímulo ou o desincentivo para uma determinada conduta na sociedade. Olha só, Obrigado.